Então vamos continuar, tá? Aproveitando que a gente está com tempo, eu estou em véspera de aniversário desse lado do mundo e do outro lado do mundo eu já sou aniversariante, então vamos comemorar. Vamos falar com sobrancelhas, porque eu já fiz uma live que é sem sobrancelhas e sem sírios. E agora eu vou fazer uma live com sobrancelhas e com sírios, né? Que é muito legal. Por quê? Porque as sobrancelhas, elas são um índice, um indicador de como está a sua energia dentro do seu corpo. Se você tiver com uma energia boa, as sobrancelhas são boas. Se a energia for muito forte, a pessoa tiver muita resistência e muita força, as sobrancelhas são muito espessas, né? Aquelas sobrancelhas assim, que minha avó dizia assim, ai, essa sobrancelha parece um bigode, né? Minha avó tinha essa coisa, que ela é espanhola e ela era muito forte, aquele sangue espanhol, né? Então ela tinha uma sobrancelha muito forte e ela dizia, oh, isso parece um bigode, né? E ela não gostava. Mas a sobrancelha está dizendo para você como está a sua energia. E eu tive uma época que minha sobrancelha estava quase desaparecendo. E ficava uma sobrancelha fininha, né? Então você pode observar em lives anteriores, itibô, itien anterior, que eu tenho uma sobrancelha fininha. Mas de um tempo para cá, de uns dias para cá, desde que eu entrei em férias, né? E primeiro de outubro, que eu saí da rota e me recolhi para o meu mundo. E eu falei, não. Primeiro de outubro, eu falei, vou zerar tudo. Porque esse negócio de ficar lidando com problemas e situações, eu percebi que eu estava me perpetuando dentro de uma resiliência. Mas eu não estava resolvendo nada. Porque quando eu... Sabe aquele malabarismo, né? Que tem um malabarista com pratos, e que ele põe os pratos para girar em cima de hastes. E de repente começa a cair tudo, e ele fica que nem um louco correndo de um lado para o outro, equilibrando os pratos que estão caindo. Então eu me deparei, eu estava mais ou menos assim. Eu estava correndo atrás dos problemas para evitar que as coisas degringolasse. E eu disse, nossa, meu, eu estou parecendo aquele malabarista. Chega! Então eu saí de cena e falei, vou acabar com isso. E me recolhi, fiquei, desde o dia 1º, fui recolhida até agora. Agora nós somos no 27º dia, né? E eu falei, eu vou mudar essa história. Eu não vou mais ficar lidando com os problemas que insistem em se repetir. Se o que eu fizesse estivesse dando resultado, eu não estaria tantos anos correndo atrás. De situações para que elas não entrassem ou levassem ao caos. Eu falei, não, está tudo errado. Porque eu arrumo e venho um tsunami. Eu arrumo e venho outro tsunami. Vem um tsunami e venho um tsunami. Então eu falei, o que eu estou fazendo? Eu vou ficar só arrumando para vir um tsunami e desarrumar? Não, não quero mais isso. Então eu saí no dia 1º e estamos no dia 27. Mas, enquanto eu fiquei nessa minha jornada interior, deixando que o mundo lá fora, né? Se afogasse, no sentido bom da palavra, né? Não no sentido pejorativo. Eu não quero saber o que está acontecendo no mundo fora. Não vou cuidar de mais nada fora. Vou viver a minha vida. O que eu tenho vontade de fazer? Estou com fome, vou comer. Estou com vontade de sair, vou passear, né? Estou afim de gastar dinheiro, vou gastar dinheiro. Ou seja, não tem mais, tem que ou para... Sabe? Não tem mais esse tem que. Ai, agora eu tenho que aqui, tem que... Amanhã eu vou ter que... Sabe? Não, amanhã eu não tenho nada. Hoje eu também não tenho nada. Em contas eu também não tive. E assim eu estou me mantendo há 27 dias. E só treinando. Treinando principalmente o tai chi interior. Porque o tai chi interior, você não sabe o que é. Porque se soubesse, você ligaria para mim agora e falar... Véus, quando é a próxima transmissão? Ai, daqui uma hora? Eu vou ter que esperar uma hora? Nossa, é muito tempo. Não pode ser já? Mas se você não sabe o que é o tai chi interior, então você adia ou não se interessa. Mas a verdade é que todos que entenderam a importância do tai chi interior, receberam o tai chi, hoje são outras pessoas. E o número de cultivadores está aumentando. Logo eu vou fazer um vídeo que eu vou colocar o depoimento desses cultivadores antes e depois da jornada que eles estão tendo dentro e através do tai chi interior. E é outra história. Como eu sou veterana e estou há mais tempo, então eu posso puxar quem está começando agora, porque eu sei para onde vai e como tem que lidar com o que está acontecendo. E eu te afirmo, não há nada que sobreviva ao tai chi interior. Você está angustiado, você está injuriado, você está tenso, não importa qual é o seu padrão psicoemocional, ele vai até o tai chi interior. Você fez o tai chi interior e esvende. desaparece tudo. Hoje de manhã eu estava muito triste. Quer dizer, ontem à noite eu estava muito triste, né? No decorrer da noite eu acordei de manhã, estava com a garganta raspando e o corpo todo doído. Das duas, uma. Eu tinha contraído uma gripe e eu estava com os primeiros sintomas do Covid, porque agora a gente tem que levar em consideração isso, né? Atrás, seja lá o que for, vou fazer o meu tai chi interior. Mas nem cheguei na metade. Já tinha desaparecido todos os sintomas. E eu estou ótima até agora e vou continuar melhor ainda daqui para frente. Entende? Então, esse é o tai chi interior. E à medida que eu vou crescendo no tai chi interior, por dentro, o meu corpo, ele vai ele vai ficando tão forte que ele começa a subir. E à medida que ele começa a subir, todos os tecidos sobem junto. Quando ele começa a subir, eu estou dizendo o corpo, a energia, né? Ela começa a subir e o corpo físico começa também a se erguer. Então, as pernas vão ficando retas fortes e fortes. O corpo e a coluna vão ficando alinhados. Os braços também vão ficando, né? Muito legal. E onde você pode ver isso? Nas sobrancelhas. porque minhas sobrancelhas estão engrossando. Elas estão muito grossas. E mudou completamente a expressão do meu rosto. E é isso que eu tinha pra falar pra você no meu aniversário lá do outro lado do mundo e na véspera do meu aniversário deste lado do mundo, ok? Então, matanei. Bye, bye.